Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois de andar, te encontrar o vento Eu preciso respirar No mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Com um dia de domingo Não faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da mansão Não faz de conta que ainda é cedo E deixar falar E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Te encontrar Te encontrar De qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois de encontrar Depois de andar De encontrar o vento Eu preciso respirar Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso respirar Eu preciso te tocar Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Como um dia de domingo Não faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da mansão Não faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Do coração E deixar falar a voz do coração Do coração